Não perca domingo em pequenas empresas, grandes negócios. O que se deve aprender para negociar com os bancos? Uma lição sobre o que fazer para proteger a ecologia. As respostas às cartas de todo o país. O cobrador de promessas volta a atacar. Um novo depoimento exclusivo na série com os presidenciáveis. Domingo às 7h25 em pequenas empresas, grandes negócios. Quer tirar a barriga da misera? Acorde e sente ligar a televisão. Quer um pedaço? Oferecimento Seguro 9 em 1 Residencial da Nacional Seguros.